Hoje eu vou te apresentar as minhas top 5 triplo moedas para 2022. Vou começar uma série aqui no canal junto com vocês, convidando vocês a investir junto comigo. Vou abrir uma carteira publicamente com esses 5 ativos e semanalmente eu vou fazer aportes nesses 5 ativos. Você não precisa seguir esses ativos, eu tô fazendo com o meu dinheiro, nos ativos que eu considero que são interessantes para esse ano de 2022. Então você pode fazer com os ativos que você quiser. Você pode tirar algum, colocar algum, não tem o menor problema. Se você não tiver condições de fazer semanal ou aporte, tente fazer quinzenal, tente fazer mensal, tente fazer do seu jeito, tá? Então semanalmente a gente vai ter um vídeo fazendo aporte e mostrando notícias sobre essas criptomoedas. Se algo fundamentalista mudar nessas criptomoedas, eu posso até substituir. Mas são 5 moedas bem sólidas que eu escolhi. Vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo o meu top 5 e vamos seguir juntos nesse investimento, nesse ano de 2022, nessas 5 moedas e verificar se no final do ano a gente conseguiu lucro ou teve prejuízo, tá? Eu também vou ensinar vocês a utilizar um site para poder anotar os seus aportes, para você ter ciência de quanto você realmente está lucrando ou tendo prejuízo, beleza? Eu estou aqui no Coingico, é um site que você consegue ver informações sobre as criptomoedas. Eu já fiz um vídeo mostrando como utilizar ele, você vai se cadastrar, a gente pode criar um portfólio dentro do Coingico. Então eu já fiz um vídeo mostrando como utilizar, vai estar aqui embaixo para você poder acessar. Mas no vídeo seguinte eu vou mostrar novamente como você vai criar seu portfólio. Então aqui nesse primeiro vídeo é só mostrar as 5 criptomoedas. Não vai demorar uma semana para poder sair esse segundo vídeo, pode ficar tranquilo. Os aportes vão ser semanais, mas com esse primeiro aporte a gente vai trazer esse vídeo mais rápido. E semanalmente a gente faz mais aporte e mostra as notícias sobre essas 5 criptomoedas. Então como eu vou utilizar meu dinheiro, né? Não tem brincadeira com meu dinheiro, a gente vai pegar criptomoedas que estão aqui no top 10, tá? Você pode até arriscar outras criptomoedas, eu recomendo que sejam criptomoedas que estejam aí próximo do top 100. Não pegue depois do top 100, aí é só se você for usar uma quantia muito pequena. Mas como a gente vai fazer um aporte aí semanal, eu quero aportar 20 dólares em cada moeda, ou seja, dá 100 dólares por semana, o que dá 400 dólares por mês, por volta aí de 2 mil reais, né? Um pouco menos, né? Que o dólar deu uma recuada, mas se a gente colocar um dólar 5 aí, dá por volta de 2 mil reais, 1.800 reais por mês nessas criptomoedas. Então isso daqui eu faço a parte da minha carteira, essa aqui é uma carteira para o canal. E lá no final de 2022 a gente tem que saber como foi essa carteira, quanto ela rendeu. E a pessoa que entrar, né? Encontrar esse vídeo lá, ela vai poder ver essa playlist e acompanhar, e depois replicar com outros ativos ou até com os mesmos ativos, se se manter a função deles, né? A parte fundamental deles. Então, vamos lá para os primeiros ativos. Sem enrolação, a minha primeira criptomoeda é o Bitcoin. Não tem como não ser o Bitcoin. O Bitcoin é uma criptomoeda para você praticamente comprar para sempre. A minha intenção é sempre estar acumulando mais e mais Bitcoins, tá? No próximo vídeo, quando a gente for realmente comprar o Bitcoin, eu vou entrar na parte de preço, na parte gráfica. Mas aqui a gente vai falar dos fundamentos do Bitcoin. O Bitcoin, ele tem uma quantidade máxima de criptomoedas que vai existir, né? Que são 21 milhões. E a cada 4 anos, a produção, vamos dizer assim, a mineração dele, a recompensa pela mineração, cai pela metade. Então, a cada 4 anos vai caindo pela metade, até que a produção seja ridiculamente baixa, tá? Tendo um total máximo de 21 milhões de moedas. O que isso significa? Ele vai contra a produção de moedas que a gente tem na Fiat. Fiat não é de carro, na moeda Fiat, nas moedas convencionais, no real, dólar. Então, real, dólar, euro, está sempre produzindo mais moedas, sempre gerando inflação. E o Bitcoin, ele vai te ajudar a se proteger dessa inflação, tá? Além disso, a comunidade como um todo já escolheu o Bitcoin como uma reserva de valor, como um ouro digital. Então, muitas vezes, ele é comparado ao ouro. E sem falar que ele é um artigo colecionável também. Por ele ter uma limitação e já ter estudos que mostram que se todos os ricos, né? Todos os milionários quisessem comprar um Bitcoin, não teriam um Bitcoin completo, né? Para todo mundo. Lembrando que o Bitcoin, a gente pode comprar, todas as criptomoedas, a gente pode comprar particionado. Então, mesmo que o preço seja alto, a gente compra uma partição dela, né? Um pedacinho dela. Então, a gente consegue comprar com pouco dinheiro. Bom, vamos para o meu top 2. Não vai ser nenhuma surpresa, né? Mas o top 3 e 4 já vai ser um pouquinho mais de surpresa. E o top 5 vai surpreender você. Se você acompanha o canal, talvez não seja tanta surpresa assim o top 5. Mas a gente vai chegar lá. Meu top 2 é a Ethereum. E a Ethereum é uma gigante, né? Muitas pessoas acreditam que ela possa até bater o Bitcoin. E eu vou explicar o porquê. O Bitcoin, ele é uma criptomoeda da primeira geração. A Ethereum é uma criptomoeda da segunda geração. Na Ethereum, permitiu que fossem criados contratos inteligentes. Então, foi criado todo um ecossistema dentro da rede Ethereum. Projetos estão dentro da rede Ethereum. Então, funciona dinheiro ali, tem usabilidade de vários projetos interessantes, tem parte de NFT. Então, o ecossistema faz a Ethereum ser uma moeda, uma criptomoeda atualmente muito importante. Tem outras redes, né? Outras blockchains, outras criptomoedas tentando chegar na Ethereum, mas a Ethereum conseguiu construir um ecossistema muito grande. Lembrando que a gente vai fazer os aportes de maneira igual. Se eu fosse fazer um portfólio pra mim, né? Eu colocaria mais dinheiro em Bitcoin, mais dinheiro em Ethereum e cada vez que fosse caindo o ranking, eu colocaria um percentual menor do meu capital, tá? Aqui, a gente vai colocar todos os valores porque vai ser interessante pra gente ver no final do ano como foi a rentabilidade, aportando a mesma coisa em todas as criptomoedas. Então, o Ethereum fica aí como minha segunda escolha. Lembrando que o Bitcoin, ele é proof of work, o Ethereum também é proof of work, né? Só que vai trocar, o Ethereum vai trocar pra proof of stake. Então, a rede vai ficar mais barata e vai permitir que projetos que fugiram da Ethereum, talvez voltem, ou mais projetos que às vezes nem consideram fazer na rede Ethereum, porque as taxas de transação são altas, comecem a utilizar a rede Ethereum por causa do barateamento das taxas. E também é importante falar que o Bitcoin não tá parado, né? Foram criadas camadas secundárias pra poder resolver alguns problemas da camada principal do Bitcoin. Só que não são tão conhecidas e não são tão usadas. Quem sabe no futuro, se elas começarem a ser utilizadas, possa agregar ainda mais valor à criptomoeda. Antes de falar meu top 3, eu vou explicar o porquê de estar selecionando essa moeda, tá? Então, a gente vai olhar aqui pro top ranking, né? Em market cap. Então, o Bitcoin tá em primeiro, já expliquei, falei sobre ele. O Ethereum tá em segundo. Aqui temos o Tether, que é uma stablecoin. Então, ele vai sempre valer um dólar. Não é uma criptomoeda pra você colocar dinheiro pra investir pensando numa valorização futura. Só se for uma proteção frente ao real, algo do tipo. Mas o dólar tem sofrido bastante, né? Aqui a gente tem a BNB, tá? Que é uma rede, é uma blockchain. Então, ela compete com a Ethereum, por exemplo. Ela tem taxas muito mais baratas. Eu não vou pegar ela porque eu já tenho a Ethereum aqui. Mas, se fosse numa carteira tradicional, eu gostaria de pegar pelo menos 2 ou 3 que tenham, vamos dizer assim, a mesma função. Então, ah, vou escolher um token de blockchain. Eu não escolheria só um. Eu pegaria 2 ou 3 blockchains, que eu acho interessante. E também não pegaria tipo 5, 6, 7 blockchains diferentes. Senão, você começa a pulverizar muito, tá? Então, na diversificação, você vai investir em token de blockchain? Beleza. Vai investir em token de DeFi? Escolhe 2, 3. Não escolhe 5, 7. Só se você quiser focar só no mundo DeFi. Entendeu? Porque senão, se você começar a pulverizar muito, fica muito complicado você acompanhar as notícias, acompanhar a parte gráfica, tá? A não ser que você queira colocar dinheiro e nem ver direito, né? Mas se você estiver investindo assim, você não deveria estar investindo agora. Você deveria estar passando isso, né? Para outra pessoa investir. Mesmo que você pague uma taxa de administração, é melhor do que você investir de qualquer jeito, ok? Então, pulamos BNB por esse motivo, por eu já ter o Ethereum. O SDC é outra stablecoin, então vamos pular. SOL é um token de blockchain também, então vamos pular ela. XRP, não gosto dela, né? Não vou explicar aqui para o vídeo não ficar grande. Cardano, também token de blockchain. Não tem entregado muita coisa, tem decepcionado muita gente, mas por ser de blockchain eu vou pular também. Terra Luna, tem uma proposta muito legal. Muita gente está apostando token dela, mas eu vou pular ela também, porque eu tenho já uns tokens definidos. Mas é interessante dar uma olhada para a Terra Luna. Avalanche, outro token de blockchain. Então você pode ver que os tokens de blockchain costumam estar lá em cima. Por quê? Porque eles podem criar ecossistemas, eles podem criar projetos, podem ser desenvolvidos dentro deles. Então se um projeto dá certo dentro da blockchain, a blockchain acaba dando certo também, aumentando. Você não vê vários projetos dando certo numa blockchain e a blockchain indo mal, vamos dizer assim, o token da blockchain, né? Então fica meio que interligado, faz parte do ecossistema, claro. E chegamos aqui na Polkadot, tá? E ela aqui vai ser o meu terceiro escolhido. Já vamos selecionar ela aqui e eu vou explicar agora mais a fundo o porquê. Como vocês puderam ver, né? A maioria dos tokens ali em cima são tokens de blockchains. E cada vez que passa, mais blockchains são criadas. Então eu tô olhando muito pra projetos que tem algum tipo de crosschain, que você possa acessar o projeto em várias blockchains diferentes. Então se um projeto tá só em uma blockchain, eu prefiro o projeto que você possa entrar tanto na rede BSC, na rede Ethereum, na rede da Solana, que esteja em várias blockchains diferentes, tá? Porque aí você consegue pegar públicos diferentes. Tem gente que só usa BSC. Então se você faz um projeto na rede Ethereum, quem usa BSC acaba não utilizando, porque tem que mandar o token pra outra rede. Tem toda uma problemática pra ser resolvida pra ele poder investir. Então eu gosto de projetos que tenham esse intuito. E o Polkadot, né, tem uma parada com isso, de crosschain. Ele tá ali pra poder facilitar a criação de novas blockchains, tá? Então ele vem também trazendo essa problemática, né, de facilitar a criação de blockchains. Mas ele facilita a criação de blockchains e ele interliga essas blockchains, tá? Então essa é a proposta dele que ele vai fazer, né? O que eu gosto de falar aqui em criptomoedas é que você é como se fosse um investidor anjo, sabe? O Shark Tank, que aparece lá um empreendedor, mostra o projeto, você vê o projeto, tenta entender o projeto, vê se vale a pena, talvez valha a pena, e você investe. Então criptomoedas é basicamente isso. Tem muitos projetos que são só projetos, que você muitas vezes tem que escolher se vai investir no escuro ou não, tá? Então a Polkadot tá sendo desenvolvida, não está em pleno funcionamento, não tá funcionando como deveria. Então é um projeto que eu acho interessante justamente por causa disso. As empresas cada vez mais estão querendo criar suas próprias blockchains. Então a gente tem aí o Axie Infinity, que criou a blockchain dela, né, a Ronin. Temos o Monster Infinity, que criou a blockchain dela. Quando eu fui investir no Ember Sword, eu descobri, né, ou descobri não, né, eu fui apresentado, né, pra Polygon, pra Matic, porque era uma subrede da Ethereum, pra poder deixar as taxas mais baratas, e acabou deixando de ser uma simples subrede pra ser sua própria blockchain mesmo, pra poder ser mais sólida, né? Então, um projeto que tem a ideia de interligar essas blockchains, de ajudar a criar, mas criar interligando, eu acho bem interessante. Agora vamos pra minha quarta criptomoeda, tá? Estamos chegando no final, calma aí. E o que eu queria falar pra vocês agora é o seguinte, todas essas compras eu vou fazer na BitPhoenix, tá? Ela é parceira aqui do canal, vou deixar o link de cadastro aqui embaixo, se puder usar meu código, agradeço, pra eles verem, pô, tá divulgando lá a plataforma, a galera tá se cadastrando pelo link dele. Então você vai estar dando uma ajuda pra mim, se cadastrando. Então todos esses cinco tokens tem aqui na BitPhoenix, mas eles não foram escolhidos por estar aqui. Todos eles têm o porquê de estar nessa carteira, beleza? Lembrando que dá pra você colocar aqui dinheiro através do Pix. No vídeo eu mostro isso, né, mostro como se cadastrar, mostro como fazer compra e venda, mas como a gente vai fazer aqui juntos, a gente vai poder comprar aqui certinho, bonitinho, e você acompanhar pra não ter erro. Mas já adianta o cadastro, deixa tudo certinho, pra quando a gente for comprar, sair o vídeo comprando aí, você já ter todo o cadastro feito e poder comprar junto comigo. Vamos agora pra minha quarta criptomoeda de fato, tá? Então a gente tá de Polkadot. Vamos lá, Doge é um memecoin, BUSD é uma stablecoin, UST é uma stablecoin, Shiba é um memecoin, né? O WBTC é uma moeda espelho do Bitcoin, então ele vai pelo mesmo preço do Bitcoin, então já tem o Bitcoin, não teria por que ter ele. Cronos é uma moeda de uma exchange e também de uma rede. Polygon é uma moeda de uma rede. Esse Lidl aqui, não conheço. Dai é uma stablecoin. Nossa, vou chegar lá. Nier, eu já peguei e separei isso daqui pra estudar esse projeto, eu ainda não estudei esse projeto direito, tá? Então não posso falar muito sobre ele. Litecoin é uma moeda que já passou o tempo dela pra mim, tá? Atom, tem muita gente que gosta do Atom, aconselho vocês darem uma estudadinha nele, se vocês quiserem. E chegamos aqui na moeda, no Shilink, tá? Vou já adicionar no meu portfólio. Vamos lá, por que Shilink? A ideia do Shilink é você... É até legal o link no final, porque é linkar, vamos dizer assim, é trazer informações de fora da blockchain pra dentro da blockchain. E uma coisa que eu acredito muito é que o token tem que ter algum tipo de usabilidade, tá? Ah, você é o chato da usabilidade? Sou sim, tá? Se você tem um token que ele é gerado e ele não é usado pra nada, que gere valor pra alguém, que faça sentido, ele pode ter um hype, ele pode subir, pode ter uma comunidade forte, mas ele vai acabar caindo, porque não tem o que fazer com o token, é meramente especulatório. Então eu não gosto muito de criptomoedas assim. Então o Shilink, ele vem pra poder trazer informações de fora pra dentro da blockchain. E cada vez mais a gente tem mais blockchains sendo usados pra mais coisas, seja pra finanças descentralizadas, seja pra jogos, seja até pra apostas, né? Pra cassinos. Então eu acho um projeto muito legal, tá? Isso de trazer informações, porque é algo útil, algo que as blockchains irão precisar, né? Como ele é o mais famoso nesse sentido, né? Tem outros tokens, né? Outros projetos que querem fazer essa função, mas ele é o mais conhecido, mais sólido. Então eu vou apostar no Shilink. Vamos agora pro quinto token, tá? No meu top 5 desse ano de 2022. Então pretendo surpreender vocês aí, que talvez não conhecem tanto o canal, mas quem conhece o canal não vai ser tão surpreendido. Mas antes gostaria de pedir um favorzaço pra você. Não é like, não é inscrição. Calma aí. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Estamos participando do Bitcoin Awards, tá? Então é a primeira etapa. Tem uns prêmios aqui, mas o prêmio nem é muito grande. É simbólico mesmo. É um valor simbólico. E quer dizer, não é pequeno, né? Eu acho que é 5 mil reais por categoria, tá? Mas o importante ali é, tipo, ser lembrado. Claro que eu não acho que eu vou ganhar, mas seria muito legal passar pra etapa 2, tá? E você como votante, você também pode ganhar prêmios. Você pode ser sorteado, você pode ganhar code wallets como essa daqui. Tem link na descrição caso você queira comprar. E você também pode ganhar bolsas, bolsa de estudo, coisas do tipo, tá? Então você vem aqui no site, clica aqui em votar agora. A gente tá na primeira etapa. Eles fizeram um questionário aqui, tá? Pra poder votar. Então você pode até votar em mim, mesmo que meu nome não esteja aqui. Ou votar em um canal, mesmo que o nome dele não esteja aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Vocês colocam aqui o e-mail, colocam o nome completo. Então, por exemplo, aqui, nessa primeira categoria, a gente não tá. Se você quiser votar em mim, você coloca aqui em outro e coloca Ramon Cunha, O Pulo do Gato, YT. Já copia, porque na segunda categoria, a gente também não tá. Então se quiser votar em mim, põe aqui outro, Ramon Cunha, O Pulo do Gato, YT, tá? Aí aqui nessa categoria, a gente já tá, como canal de Crypto Games 2021, beleza? Estamos aqui, ó. Ramon Cunha, O Pulo do Gato, YT. Eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente foi lembrado, tá? Esse questionário foi criado pela equipe, né, do Bitcoin Awards, e lembraram do nosso canal, então a gente teve algum tipo de relevância pras pessoas que estavam criando esse questionário, então eu fico muito feliz de pelo menos meu nome tá aqui, tá bom? E lembrando que você pode escolher, no máximo, três pessoas, tá? Você pode escolher uma, duas ou três, vai a seu critério, ok? Então a gente tá aqui, nesse terceiro, e estamos no quarto também, como canal mais criativo, ok? Então dessa moral aí, agradeço imensamente. Aí chega a parte de exchanges nacionais, fica a critério de vocês, e exchanges internacionais, se puderem dar uma moral aí, pra parceira do canal, que ajuda o canal, então marca a Bitfinex, beleza? Vamos agora aí pro quinto token. Bom, pessoal, o quinto token, eu não vou ficar explicando as moedas até chegar ele, porque ele tá lá embaixo, tá? Então o meu quinto token, vai ser, vai ser, Gala Games. Eu vou explicar o porquê da Gala Games. Já trouxe vídeo falando sobre o projeto da Gala Games, também criando uma blockchain própria, entra aquela parte que eu falei lá atrás, de toda empresa querer ter uma blockchain, tá? Só que ela é uma blockchain, também é focada em games, em jogos, em jogos muito bons, estão com projetos muito legais, e estão até saindo de jogos, né? Eles lançaram o Gala Music. Foi um projeto que a galera aqui do canal acreditou, a gente comprou dois nodes de validação da rede, a galera já tá há quatro meses, a gente já tá há quatro meses com esse node, e se eu não me engano, já recuperaram praticamente 70% do investimento. Se valorizar a moeda, mais dois meses recupera, se não valorizar, continuar esse preço, mais uns três meses, a galera recupera 100% do valor investido, e a partir dali, é só lucro, tá? Mas por que o projeto da Gala é interessante? No site dele tem os jogos, e os jogos são muito interessantes. Já tem alguns jogos rodando, em funcionamento, tem até um novo lá de tiro, pra você poder jogar. Tem o Mirandos, um RPG que tá pra sair. Tem The Walking Dead, mas The Walking Dead, não é tipo, que nem fizeram uns jogos aí, que pegaram a imagem sem ter os direitos. Não, é uma parceria mesmo, eles têm os direitos pra poder lançar, o The Walking Dead na rede. E o Gala Music tem parceria, por exemplo, com o Snoop Dogg. Então, eles estão indo pra um nível muito legal, de parcerias, de projetos. E como é focado, assim, mais em games, que é uma área que eu gosto muito, né? Eu fiz stream durante muitos anos de jogos, tive canal de League of Legends, de Fortnite, trouxe outros jogos também, durante muito tempo. Então, eu gosto muito dessa parte de jogos, e eu acredito que eu consigo analisar bem essa parte de jogos, por ser gamer desde sempre, e trabalhar com isso durante muito tempo. Então, é um token que eu acredito que possa valorizar bastante, pelo menos uns 4 a 8x do valor que está atualmente. Então, vai fazer parte aí do meu top 5. E lembrando que todos esses tokens tem lá na BitPhoenix pra poder investir. Então, o vídeo foi esse, ficou um pouco longo, mas era importante eu explicar essa série que a gente vai trazer no canal, e explicar esses 5 tokens, porque eu explicando agora, eu não vou precisar explicar nos próximos que a gente vai estar fazendo a compra. É só a pessoa consultar esse primeiro vídeo. Eu gostaria de saber se você tiraria ou adicionaria algum token aqui nessa lista, quer dizer, trocaria. Ah, eu gosto de tal token, eu trocaria por tal token. Comenta aqui embaixo, porque pode ser uma sugestão pra galera que quiser investir junto comigo. Você não precisa seguir esses 5 tokens. Eu vou fazer isso publicamente, pra vocês verem como que foi o rendimento deles, mas você pode fazer uma troca aí, e cara, começa a investir mesmo que seja pouquinho, tá? Vem comigo nessa saga de investimentos de 2022, beleza? Gostou do vídeo? Não esquece, deixa o like, se inscreve, manda pra um amigo seu, convida ele a investir com você. É legal você ter alguém pra conversar sobre esse assunto, te motiva mais pra investir junto com você, não junto juntando dinheiro, mas junto de tipo, e aí cara, investiu? Coloquei mais tanto, coloquei mais tanto, eu vi tal token, tô pensando em fazer uma venda, o que vocês acham, é interessante você tá trocando uma ideia. Se você não tiver um amigo pra trocar essa ideia, a gente tá com um Discord aqui, a gente abriu um Discord tem dois dias, tá? Então, entra lá, vai ter uma troca de ideia, eu vou ver seu marco, pra poder fazer umas caos com a galera que tá lá, trocar uma ideia sobre tokens, sobre jogos NFTs, e você também vai poder entrar em projetos aqui do canal. Eu tô pra lançar uma pool pra launchpad, pra lançamento, pra plataforma de lançamento de tokens. Então, quem tem um colecionável NFT do canal, vai ter prioridade pra poder entrar no projeto. Vou até mostrar pra vocês. Aqui no Discord, em lançamentos, tem a prioridade dos projetos, tá? Então, quem é colecionador NFT, quem é membro do YouTube, ou sub da Twitch, pretendo voltar a fazer live na Twitch, quem é financiador de outros projetos, tá? Então, quem investiu na Axie Infinity com a gente, quem investiu na Gala Games, então é uma ordem. Primeiro, eu solto pros colecionadores NFTs, depois pros membros, que tem uma assinatura mensal, depois pra quem já investiu. Então, se você quiser ter prioridade, não ficar de fora de algum projeto, verifica aí, se você quer ser membro do canal, tem uma assinatura a partir de R$10, você já vira, já ganha a tag automática aqui, no Discord, tá? E você também pode ser colecionador NFT. Eu já fiz um vídeo, também vou deixar na descrição, no card aqui em cima, mostrando a nossa coleção que temos no OpenSea. Vai estar o link aqui também, aqui embaixo, no OpenSea, pra você poder comprar o colecionável. e você vai ter essa prioridade no lançamento dos projetos, tá? Depois eu vou fazer um novo vídeo, mostrando como levar o token pra lá. Você pode levar uma tique pra rede Polygon e fazer a compra do nosso NFT. Então, é isso. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Aguardo vocês aqui nessa série junto comigo. Beleza? Tamo junto. Valeu, abraço. Fui! Tchau, tchau.